até esse momento, perceber na Rússia, do que está acontecendo na Rússia. Obrigado, Rui, obrigado a todos os companheiros que estão aí acompanhando a análise política da semana na Causa Operária TV. Uma boa tarde para todo mundo que está ao vivo. Como o companheiro falou, a gente está aqui há alguns dias e nesse período estamos procurando estabelecer uma rede de contatos buscando pessoas que possam ceder entrevistas, informações, buscando órgãos, entidades, organizações diversas aqui porque nosso objetivo, como falou com o Pedro Rui, é apresentar um panorama amplo, completo da situação na Rússia. Não só com respeito à guerra, que está em andamento, cuja situação se modifica, dinâmica, mas de conjunto, em função do cancelamento que a Rússia tem sofrido, a censura, o ataque sistemático de que o país é alvo, tendo sido cancelado das redes sociais e tudo mais. Então, nesses primeiros dias a gente conversou com bastante gente, ainda estamos fazendo contatos. Hoje nós tivemos a sorte de ter uma excelente reunião com companheiros russos que formam o Comitê de Coordenação com a América Latina, uma organização que existe desde 1973 aqui, foi formada para acolher os chilenos que se refugiaram do golpe do Pinochet no Chile. E essa organização evoluiu como um comitê de solidariedade, um comitê de amizade de russos, de acadêmicos russos, de jovens também, estudantes, com o povo latino-americano. Então, nós tivemos uma reunião com essa organização hoje, uma plenária com umas 20 pessoas, e pudemos aí obter algumas informações, foi uma conversa bem interessante que a gente deve estar escrevendo sobre ela em breve. várias informações interessantes aí sobre a guerra, a posição majoritária na Rússia em favor da intervenção militar na Ucrânia, alguns esclarecimentos sobre isso, sobre o aspecto econômico, o aspecto político mais geral, a gente vai falar sobre isso até o companheiro Vasco vai comentar. E para situar quem está conosco na viagem, no percurso que a gente está fazendo, nesse domingo a gente está embarcando à noite para ficar um dia de trem da cidade de Rostov do Dom, onde a gente deve chegar e começar a trabalhar lá na terça-feira. É a maior cidade russa próxima da região do Dombás, de Lugansk e de Donetsk, na Ucrânia. É a cidade que mais acolheu refugiados russos, de ascendência russa, que saíram dessas regiões aí ao longo dos últimos anos. Tem mais de 80 mil refugiados que estão sendo acolhidos pelo governo, então nós devemos estar em contato com eles e passar a produzir uma série de reportagens a partir de lá. Por enquanto a gente tem circulado pelas ruas de Moscou, entre uma reunião e outra, entre um contato e outro, e até o companheiro Vasco queria compartilhar um pouco das impressões dele, dessa circulada que a gente deu pela capital nesses últimos dias. Boa tarde, Rui, boa tarde, Henrique, boa tarde a todo o nosso público aí da análise política da semana. Nesses dias, a gente tem, como o Rafael falou, entrado em contato com pessoas comuns, cidadãos russos, também com a imprensa russa, embora haja sempre a desvantagem do idioma, mas a gente tem tido também bastante ajuda aqui de russos que falam português, que falam inglês, etc. A gente estava aqui, a gente está nesse comitê de coordenação com a América Latina, o pessoal entende a gente, tudo, e são muitas informações que a gente recebe e que a gente vê também, a gente andando na rua, indo aos lugares. Por exemplo, a gente estava ontem, né, numa rua chamada, complicado o nome, né, Arbatskaya, Arbatskaya, e é uma rua que tem muitas lojas, em toda loja, né, de presentes, de suvenis, etc., tem muitos produtos com referência ao Vladimir Putin, né, camisa do Putin, boné do Putin, bandeira do Putin, caneca do Putin, e também com a letra Z, que é a letra que representa ali, né, o que está sempre nos tanques russos, que estão em operação na Ucrânia, que representa ali a vitória, e que virou um símbolo popular aqui na Rússia. Em toda loja também tem camiseta, tem pet, tem boné, tem tudo, a gente vai também escrever uma reportagem com as fotos que a gente tirou, os vídeos que a gente fez com isso. Então, são coisas, eu, inclusive, hoje eu vi um russo andando na rua com uma dessas camisetas com o Z. Então, pelo que a gente vê nessas primeiras impressões, é uma coisa popular, sim, tem o apoio do povo à operação russa, porque se não tivesse tanto produto assim nas lojas, que não são lojas do governo, não são lojas privadas, né, é porque está tendo procura. E a gente perguntou também para um lojista, ele falou, tem muita gente comprando esses produtos aqui com o Z, né, que representa... Russos, né, russos locais comprando, não é só, não é um chama turista, né. E é interessante também, porque devido a todo o bloqueio que está sendo imposto contra a Rússia, diminuiu muito o turismo aqui em Moscou, né. Isso daí, em outros setores não houve um impacto verdadeiro, ao contrário do que diz a imprensa, vou falar já já, mas no turismo deu uma diminuída, uma propaganda enorme contra a Rússia, guerra, tudo mais, lógico que vai diminuir o turismo, então não tem tantos turistas, os lojistas falaram para a gente, tem muito poucos turistas, até se surpreendem, né, com o fato de sermos dois brasileiros que viemos para a Rússia justamente num momento como esse. Então, quer dizer, esses produtos são feitos para consumo interno, para os próprios russos e muitos russos estão buscando esses produtos que simbolizam aí a luta da Rússia contra o imperialismo, né, produtos com o rosto do Putin e também com esse Z da operação militar na Ucrânia, isso daí é muito interessante, demonstra, né, o apoio popular que tem a operação na Ucrânia. A imprensa russa também, ela tem destacado, logicamente, essas operações, mas não é só a imprensa do Estado russo, né, muita gente pode pensar que na Rússia a imprensa é toda estatal, não, são, em Moscou, por exemplo, 45 canais abertos, sendo que apenas 5 pertencem ao Estado, né, os outros 40 não pertencem ao Estado. Os jornais, que a gente teve contato também, eu tive contato com 3 jornais, só um deles tem relação com o governo, os outros 2 não, e todos destacam a questão das operações e são muito diferentes, logicamente, a abordagem da abordagem da imprensa brasileira e internacional, mostrando, né, por exemplo, quem são os supostos voluntários que estão lá lutando na Ucrânia, recebendo até 5 mil dólares por dia, né, são mercenários ali nazistas, coisa que a gente não encontra em nenhum jornal impresso no Brasil, a não ser o próprio jornal Causa Operária, né, na Rússia, isso daí circula sim. A respeito da, dos efeitos, né, do bloqueio, o que a gente tem visto é que fora essa questão do turismo, que tem muito a ver com a propaganda e com o impedimento de viagens mesmo, né, por parte das companhias aéreas, tudo, um bloqueio para se entrar na Rússia, não por parte da Rússia, mas por parte do imperialismo, a vida está normal em Moscou, as únicas coisas que a gente percebe é que tem lojas fechadas da Adidas, da Victoria's Secret, da Nike, dessas companhias internacionais que anunciaram que o McDonald's, que anunciaram mais o Burger King está funcionando, porque ele não é besta, né? Tem até uma coisa interessante sobre isso na TV russa hoje, algumas franquias, algumas lojas franqueadas do McDonald's resolveram abrir a porta por conta própria, quer dizer, fizeram as contas, fizeram o cálculo, ia perder muito para o Burger King, se quiser tirar a marca aí, que tire, entraram na justiça e abriram a loja de volta. Então, é basicamente isso daí, a gente entra nos shoppings, praticamente todas as lojas estão abertas, só com exceção dessas aí que aderiram ao bloqueio capitalista contra a Rússia. Também, na Arbetskaya, nessa rua que tem bastante comércio, a gente viu algumas exposições fotográficas, uma delas é sobre os 80 anos da Batalha de Moscou, cujo encerramento está sendo completado nesse mês de abril, aqui no dia 20 de abril, terminou, dia 20 de abril de 1942, terminou a Batalha de Moscou e é uma coisa muito simbólica para os russos nesse momento, porque foi o cerco do nazismo alemão contra o povo russo e agora, 80 anos depois, o imperialismo utiliza novamente os nazistas contra a Rússia, nessa vez aqui os nazistas ucranianos. E outra exposição é justamente a respeito do Dombás, organizada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Uma exposição mostra fotos de crianças ucranianas do Dombás que estão vivas, mas faz ali um apelo pela vida dessas crianças do Dombás que nos últimos oito anos estão sendo mortas junto com seus pais, suas mães, seus avós pelo governo da Ucrânia que implementa uma guerra civil aí que já deixou cerca de 15 mil mortos nessa região de maioria russa na Ucrânia. Sobre isso daí também a gente recebeu hoje na conversa aqui com companheiros desse centro de solidariedade russa com a América Latina, são russos que falam espanhol para a nossa sorte, que nos receberam muito bem aqui e apresentaram uma explicação que eu achei muito interessante, muito como se diz, bem concreta de algumas cenas que a gente viu na imprensa em geral, quem já está acompanhando a guerra há algum tempo já viu isso daí no Brasil, que é apresentado pelo imperialismo maliciosamente como uma espécie de demonstração de que o governo Putin estaria tentando anexar a Crimeia, o Dombás, a Ucrânia como um todo, como o Biden acusou de ser o imperialismo russo. O Putin queria, segundo o Biden, restabelecer a União Soviética e aí se viu na imprensa imagens de soldados russos, de tanques russos ostentando a bandeira vermelha da União Soviética. E hoje os companheiros aqui do Centro de Solidariedade com a América Latina nos disseram que, de fato, a bandeira soviética está sendo hasteada nas cidades liberadas pelo exército russo e por uma decisão tomada em campo, mas que vem se generalizando, de que não é correto hastear a bandeira da Rússia no território ucraniano e que tampouco o exército russo teria autoridade de hastear a bandeira ucraniana em seu nome. Então, a solução encontrada foi erguer a bandeira vermelha com a foice e o martelo que, pela conversa dos russos que nos receberam aqui hoje, sendo alguns bastante jovens e outros de idade já avançada, gente bastante experiente, que nos disseram que o orgulho russo em relação à União Soviética, em relação ao país que foi destruído pelo neoliberalismo é muito grande e que o orgulho da bandeira soviética é algo bem presente, que não há uma dissociação apesar de que há uma campanha sistemática, essa campanha é sustentada pelo governo Putin em alguma medida, mas uma campanha que vem da universidade, que vem dos meios intelectuais que aqui são bem, predominam nos meios intelectuais uma ala direitista, é diferente do Brasil onde na universidade predomina aquela esquerda pequeno-burguesa nos cursos de ciências humanas. Então, apesar da campanha fortemente anti-soviética que circula no país, há um orgulho em relação à União Soviética, há um orgulho em relação à bandeira vermelha que a gente viu nas mãos dos soldados que estão atuando na Ucrânia. Bom, são as primeiras impressões, deixo aberto se o companheiro Rui tiver alguma questão, se a gente puder esclarecer. aqui na imprensa nacional e particularmente à esquerda brasileira fala que existem grandes manifestações contra a guerra, que o povo estaria contra a guerra. Rui Rui